Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na tua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Pegue as suas mãos, pegue as suas mãos E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Bendicar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai herdar Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Bendicar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Escuta isso, escuta isso Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Você é guardado por ele Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar 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 Senhor me faz descer Pra eu me encontrar Vou dar minhas origens Pra te adorar Não quero mais viver Como um servo cego Sem te contemplar Quebra este vaso Rachado como estou E tira as feridas Que o mundo enviou E volta como oleiro Que tanto quer pra si O primeiro amor Eu conheço o que sou Faço mais gestos Sem pulo Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que é soleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassar Me quebra e me refaz Mas tira as feridas E me traga paz Pois eu quero ser Pois eu quero ser Oleiro Eu quero ser O vaso que Lhe apraz Quem pode adorar o oleiro Que não te jogou fora Quem pode adorar o oleiro Que investiu em você Aleluia Quebra este vaso Achado como estou E tira as feridas Que o mundo me enviou E molda como oleiro Que tanto quer pra si O primeiro amor Reconheço o que sou Sou o vaso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que é soleiro Que molda do teu jeito O vaso que O vaso que eu sou Se preciso me amassar Me quebra O vaso Mas tira as feridas E me traga a sua paz Pois eu quero ser Oleiro Eu quero ser O vaso que Lhe apraz Pois eu quero ser Oleiro Eu quero ser O vaso que Lhe apraz Aleluia 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 Obrigada, Oleiro Obrigada, Oleiro Obrigada, Oleiro Eu quero profetizar isso Sobre a sua vida O mesmo Deus que não Me jogou fora O mesmo Deus que não Me desprezou Quando a medicina Me desenganou Dizendo que isso aqui Seria impossível Ele vai investir em você Aleluia 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 Onde você estiver Onde você estiver Para orar junto conosco Porque Ele não Desiste de você Se preciso me Amar Só me quebra Me refaz Refaz Nas tiras Feridas E me traga E me traga Paz Por fora Esse sorriso É só pra disfarçar Por dentro Há uma grita Querendo chorar Quem te vê Não imagina Pensa que é só Alegria Mas não sente a dor De um coração A sangrar São tantas as batalhas Para enfrentar E às vezes Vai pra guerra Querendo Parar Quem te vê Com esse sorriso Pensa que não tem Conflitos Mas não sente a dor Dos espinhos Que teve Que pisar Se não fosse Ele Pra trás Você já teria Parado Se não Fosse Ele Pra trás Já teria Voltado Tinha Desistido Se não fosse Ele Se não fosse Ele Se não fosse Ele Sua força teria esgotado Se não fosse Ele Sua história teria acabado Já tinha morrido Se não fosse Ele São tantas as batalhas São tantas as batalhas Para enfrentar Às vezes vai pra guerra Querendo parar Quem te vê com esse sorriso Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem Conflitos Mas não sente a dor Dos espinhos Que teve Que pisar Se não fosse Ele Você Você já teria Parado Se não Fosse Ele Pra trás Já teria Voltado Tinha Desistido Se não Fosse Ele Se não Fosse Ele Sua Força Sua Força Teria esgotado Se não Fosse Ele Sua história Teria Acabado Já tinha Morrido Se não Fosse Ele Adore Ao Deus Que te sustenta Aquele Que nunca Te abandonou Estar Contigo A todo instante Ele É o Teu Senhor Adore Ao Deus A Sua Salvação Aquele Que sempre Te estende a mão E lembra Por que você Não parou Porque até aqui Teu Deus Te sustentou Se não Fosse Ele Você Você Já teria Parado Se não Fosse Ele Atrás Já teria Voltado Tinha Desistido Morrido Se não Fosse Ele Se não Fosse Ele Se não Sua Força Teria esgotado Se não Fosse Ele Sua história Sua história Teria acabado Já tinha Morrido Se não Fosse Ele 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 Entender Também É necessário Eu sei Que é Difícil Suportar Quando a dor Te faz chorar Querer parar se torna inevitável Você diz que isso é questão de urgência Mas Deus diz que é questão de paciência Na sua vida Ele está cuidando Mesmo em silêncio Ele está trabalhando Deus está cuidando também de você Mesmo que os seus olhos não consigam ver Até no silêncio Ele trabalha O seu cuidado não falha, não Deus não demora Ele está caprichando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Você diz que isso é questão de urgência Mas Deus diz que é questão de paciência Da sua vida Ele está cuidando Mesmo em silêncio Ele está trabalhando Deus está cuidando também de você Mesmo que os seus olhos não consigam ver Até no silêncio Até no silêncio Ele trabalhar O seu cuidado não falha, não Deus não demora Ele está caprichando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando de você E até no silêncio E até no silêncio Ele trabalhar O seu cuidado O seu cuidado não falha, não Deus não demora Ele está caprichando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando 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 Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Ele cuida de você Naquela via percorreu Rastro de sangue ele deixou Por todo lado No mesmo instante em que morreu Eu estava sendo por amor Ressuscitado A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida trouxe cura Seu desfazer me refaz Tudo em ti se fez maldito Pra tua graça me alcançar Tudo isso eu sei sofreu por mim A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor pro meu abraço Seus pés pregados desataram os meus passos E o seu silêncio pôs um cântico em meus lábios Jesus 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 A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida trouxe cura Seu desfazer Seu desfazer me refaz Seu desfazer Seu desfazer me refaz 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 Jesus 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 Era desprezado e o mais rejeitado é que os homens Homem de dores e que sabe o que é padecer E como um de quem os homens escondem o rosto Era desprezado e dele não fizemos caso Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras Pelas suas pisaduras Fomos sarados Este sangue te alcançou Este sacrifício te limpou Ele te fez livre Ele te justificou do pecado Você é livre nele Você foi alcançado Aleluia! Aleluia! A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que gravaram em seu corpo era pra mim Eu sei Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados desataram os meus passos Seus pés pregados desataram os meus passos Seus pés pregados desataram os meus passos Um cântico de vida em mim Ele trouxe vida Ele trouxe vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida 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 Ah, 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 ah Ele trouxe vida Ele te alcançou O seu sangue me fez livre Ah, 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 achaba Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quantas vezes já te negaram o abraço Já te renegaram e te abandonaram Você até tentou se aproximar, mas logo rejeitaram Quantas vezes já te deixaram pra trás Te trataram como um simples tanto faz Você queria desabafar, mas não te ouviram mais É que o ser humano é complicado, tão errado e tão falho São inúmeros defeitos, mas eu sou perfeito e consigo te entender E o que ninguém te ofereceu, isso é só você e eu É que o abraço meu te conforta e te mostra Que em mim você encontra o que o homem nunca deu Valor Pra mim você tem valor Sinto o meu abraço, te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio, tirar do caminho Todo esse medo que tem em você Sinto o meu abraço, trazendo o amparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai, eu sou o teu amigo Então curte comigo, eu tô com você E o abraço que um dia não te der Eu dou pra você É que o ser humano é complicado, tão errado e tão falho São inúmeros defeitos, mas eu sou perfeito e consigo te entender E o que ninguém te ofereceu Isso é só você e eu É que o abraço meu te conforta e te mostra Que em mim você encontra o que o homem nunca deu Valor Pra mim você tem valor Então sinto o meu abraço, te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio, tirar do caminho Todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço, trazendo o amparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai, eu sou o teu amigo Então curte comigo, eu tô com você Eu, 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 curo as feridas Sou eu, quem te anima Sou eu, quem te sustenta Sou eu, quem não te deixa Eu, cura as feridas Sou eu quem te anima Sou eu quem te sustenta Sou eu quem não te deixa Eu, cura as feridas Sou eu quem te anima Sou eu que te sustenta Sou eu que não te deixa Sinta o meu abraço, te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio, tirar do caminho Todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço, trazendo o amparo E de uma vez por todos passe a entender Que além de pai, eu sou teu amigo Então pude comigo, eu tô com você E o abraço que um dia não te deram Eu dou pra você E o abraço que você tanto precisa Eu dou pra você E o abraço que um dia não te deram Eu dou pra você E o abraço que um dia não te deram Eu dou pra você Infelizmente Deus cansei E não tá dando pra aguentar Minha resposta é De nada sei Mesmo que por fora eu diga tô bem Infelizmente Deus cansei Cheguei até me sabotar Agradei até quem não convém Mas chorava mago no particular Me socorre Deus Me socorre Deus Vem me ajudar Nessa guerra infinita Aqui dentro não passa Me socorre Deus Me socorre Deus Essa luta insistente Quer bagunçar minha vida Vem me libertar Desse labirinto sem saída Vem me libertar Desse labirinto sem saída Dói, 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 dói Só consigo chorar Mas aguento o que for Se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Sou Tua presença Pra me alegrar Só a presença Dele te alegra Só a presença Dele te sustenta Ele é fiel, crê nisso Me socorre Deus Me socorre Deus Vem me ajudar Essa guerra infinita Aqui dentro não passa Me socorre Deus Me socorre Deus Essa luta insistente Quer bagunçar minha vida Vem me libertar Desse labirinto sem saída Vem me libertar Vem me libertar Desse labirinto sem saída Dói, dói, dói Só consigo chorar Mas aguento o que for Se me ajudar Se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Sou Tua presença Pra me alegrar Quem sabe Essa canção é tua história De repente você Sente uma dor profunda na alma Não consegue mais nem orar Porque as lágrimas rolam Constantemente no teu rosto De repente tua oração É exatamente como o salmista que disse Por que está batido a minha alma E por que te perturba Dentro de mim Mas saiba Existe uma chave E essa chave está no Espera em Deus Pois ainda o louvarei Essa luta não é pra morte O Senhor te sustenta Ele te guarda Ele está com você Em meio a peleja Confia nisso Creia nisso E receba Deus está com você Ele te sustenta Aleluia Dói, dói, dói Só consigo chorar Mas aguento o que for Se me ajudar Sim, eu sei que dói Dói, dói, dói Só consigo chorar Só Tua presença Pra me alegrar Só Tua presença Pra me alegrar Só Tua presença Pra me alegrar Ele te sustenta Creia nisso Receba essa palavra Em meio a dor Em meio a crise O nosso Deus te sustenta Ele permanece fiel Aleluia Aleluia E esse sorriso aí Tentando desfazer Tentando disfarçar Sua dor Mas você sabe que eu sei O que você já superou E essa fortaleza aí Que você construiu Que você construiu E faz tempo Mas eu insisto Que você construiu Que você está esgotado Que você está esgotado Já chegou no seu limite Já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado Você nem é culpado A batalha está intensa E faz tempo Mas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim A guerra está esgotando A guerra está esgotando Não compensa voltar atrás Eu te encho de graça Te treinei pra vencer Na cruzeira Eu anulei Todas as possibilidades De você perder Escuta isso Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim Você tem do seu lado um amigo Um Hades, um Pai, um Abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente Ele está aparecendo agora Pra guerrear com o seu Ele está batalhando com você O nosso Deus nunca perdeu uma batalha Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim Sim Você tem do seu lado um amigo Um Hades, um Hades, um Pai, um Abrigo Você pode até achar Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente Eu apareço Pra contigo guerrear Sim Sim Ele está guerreando com você Sim O nosso Deus está guerreando com você E Ele nunca perdeu uma batalha Creia nisso Creia nisso Receba isso em nome de Jesus Creia nisso Aleluia 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 Eu sei que há tanto tempo Eu sei que há tanto tempo Você vem buscando E não acontece Lágrimas regando Você esperando E nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Eu sei que há tanto tempo Você vem buscando E não acontece Lágrimas regando Você esperando E nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Não pare de plantar Deus vai te honrar Ele já determinou O tempo de você colher Tudo que plantou Já determinou Basta você esperar Se você plantou Se você plantou Não dá Deus responderá Deus responderá Logo vai chegar Se você acreditar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai passar Novo dia vai raiar Novo dia vai raiar Leão Goescher Se você acreditar, essa fase vai passar Novo dia vai raiar, não pare de cantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Eu sei, até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dores se pergunta onde está Deus Por tantos medos parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha e diz Meu filho, sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo, seja forte Eu estou com você Meu filho, esse processo está doendo Na alma eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Os meus caminhos na tua vida São mais altos que o seu Porque ele é o teu socorro E ele estará contigo em todos os momentos Descanso, coração Confia nele Creia nisso Aleluia Aleluia Eu sei, até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dores se pergunta onde está Deus Por tantos medos parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha e diz Meu filho, sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo, seja forte Eu estou com você Meu filho, esse processo está doendo Na alma eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Se a dor te machucar e o coração sangrar Toda ferida eu posso curar Se a lágrima rolar Se a lágrima rolar Não consegui falar Não consegui falar O teu socorro do alto virar Meu filho, sou teu socorro E os caminhos Cominhos na tua vida são mais altos que os seus Oh, aleluia Oh, aleluia, ele é teu pai Não tenha dúvida disso Os planos deles são maiores São maiores, são melhores Eu creio nisso Oh, aleluia Eu sei Eu sei Eu sei Gente Acesse É Escuta Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando, então canta-se comigo assim, vai, vem, vem, vem Vai ser tal, aleluia Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tal lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Palmas, levanta a mão pro seu e canta comigo, vai, vai Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Eu sei que louco Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Eu creio Eu creio Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você O seu milagre tá esperando por você Sua vitória tá esperando por você Atravessa esse deserto dando glória Tá esperando por você Diga isso O seu milagre tá esperando por você O seu milagre tá esperando por você Sua vitória tá esperando por você Atravessa esse deserto dando glória Vai ser tão lindo Canta com a gente Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Só quem acredita nisso levanta a mão pro céu e dá uma glória a Deus aí Vai ser tão lindo Aleluia O que Deus vai fazer na tua história Eu creio nisso Deus abençoe Deus abençoe Deus está fazendo algo novo na sua vida Na sua história Na sua família Creia isso E receba em nome de Jesus Levanta Porque hoje eu trago vida pra você Levanta E quem desacreditou E quem desacreditou vai ter que ver Levanta A tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta Há uma mesa preparada pra você Levanta Porque eu não vou deixar você morrer Levanta Sou a calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus e eu vencer O tempo certo Eu renovo as suas forças Avance um pouco mais A guerra está afindando Não compensa voltar atrás Eu te encho de graça Te treinei pra vencer Na cruz eu anulei Todas as possibilidades De você perder Escuta essa palavra Escuta Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Se você tem do seu lado um amigo Um oasis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente ele aparece Pra contigo guerrear A sua casa será uma referência, creia Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minha palavra no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos Te esperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos Te esperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for, elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Medicar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai herdar Escuta Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho É o seu Quem te desiste essa noite Creia Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Escuta Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Quem recebe essa palavra Quem crê nisso Que eu te abençoei Que eu te abençoei Receba isso em nome de Jesus A sua casa, a sua família Serão referência em nome de Jesus Deus abençoe você, Pai